Já imaginou como seria um RPG tipo Dragon Age ou The Witcher no universo de Harry Potter? Bom, meus amigos, então eu tenho uma ótima notícia pra vocês. É, a verdade é que todo mundo já tá careca de saber sobre Hogwarts Legacy, aquele que promete ser não só o maior jogo da franquia Harry Potter, como também um dos melhores jogos do ano de 2023. Seja bem-vindo ao canal Super 5. Hoje, nós vamos te contar tudo o que você precisa saber antes de comprar o game. Então fica atento aí e assista até o final, porque você com certeza vai precisar desse vídeo. Bom, começando pelo aquele básico resuminho da Wikipédia, Hogwarts Legacy é um jogo de RPG ambientado no mundo de Harry Potter, mas que não possui ligação com os eventos dos livros ou filmes, já que a história aqui se passa em meados do século XIX. O jogo foi publicado pela Warner Bros. e desenvolvido pela Avalanche Software, essa que é uma empresa antiga no desenvolvimento de jogos, mas que nunca havia feito trabalhos de muito destaque no seu currículo. Os que mais chamam a atenção são o Mortal Kombat Trilogy, um port dos três primeiros jogos para o PlayStation 1, e Prince of Persia 3D, que é uma sequência um tanto infame dos clássicos de MS-DOS. Mas de resto, eles só desenvolveram jogos baseados em filmes bem simples para a Disney, e Hogwarts Legacy é oficialmente o primeiro grande projeto da desenvolvedora desde a sua fundação em 1995. O que nos faz pensar logo de cara que Avalanche Software pode nos surpreender bastante com esse game, assim como a From Software fez com a franquia de Dark Souls. Tendencioso da minha parte não, mas nem de longe é tão impossível assim, já que Hogwarts Legacy mal foi lançado e já acumula vários elogios por sua gameplay assustadoramente bem feita e funcional. Vamos falar um pouquinho sobre ela então. Como já foi dito no início, Hogwarts Legacy é um RPG que se passa na famosa escola de magia e bruxaria de Hogwarts, e o jogo nos fornece tudo o que um bom RPG pode nos proporcionar. A começar pela customização, que é bem variada, tendo inclusive muita opção de cabelo cacheado, coisa que não tem na maioria dos jogos, diga-se de passagem. Então nesse caso, um ponto para Hogwarts Legacy. Outro detalhe interessante sobre a customização do personagem é que o jogo não define de fato o seu sexo. Tipo, você escolhe a sua voz e o seu dormitório, optando por masculino ou feminino. Mas se a sua aparência contradizer ambos, meio que não importa, quer criar um personagem que vive no dormitório dos rapazes, mas tem a aparência totalmente andrógina e a voz feminina, você pode. A J.K. Rowling não vai te impedir. Outro aspecto da customização é a escolha da sua casa, que é um dos momentos mais emocionantes na primeira jogada. Basta ver o tanto de cortes de streamers que já tem no YouTube, mostrando qual é a casa do Alonzoca, do Celbit, do Funk Black Cat e etc. Talvez o melhor seja, eu falo... Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe o que você tá falando! Você não sabe... Eu não sou leal! Eu não sou leal! Talvez o melhor seja Corvinal. Cor, Jabu, vai tomar no... Eu sou dessa p***, dessa escola de m***a. Que a única m***a que a Corvinal criou foi funcionário público. A escolha da casa é bem simples. O Chapéu Seletor, personagem famoso dos livros e filmes, faz uma pergunta básica sobre qual desses quatro princípios é o que você mais preza. Ousadia, curiosidade, lealdade ou ambição. Respectivamente, representando as casas Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa e Sonserina. Você pode ser sincero no seu teste, e aí o Chapéu vai selecionar a casa de acordo com a sua resposta. Você pode manipular o teste pra entrar na casa que você quiser, caso já tenha zerado uma vez e quer jogar de novo com uma casa diferente, sei lá. Ou, se não estiver satisfeito com a escolha do Chapéu, você pode manualmente selecionar a sua casa depois. Agora, por último, mas não menos importante, você pode também customizar a sua varinha, só pra deixar claro o quanto que esse jogo quer que você se sinta parte dessa experiência. É o seu personagem, na sua casa, com a sua varinha, fazendo a sua história. Mas a gente fala sobre a história daqui a pouquinho. Primeiro, vamos falar sobre as aulas. Já deixando uma coisa bem clara aqui, esse jogo não possui um sistema de simulação de... bom, escola. Ou seja, você não precisa fazer as aulas num dia e horário certo, ou muito menos tem que se preocupar com faltas e detenções, tipo em jogos como Bully ou até mesmo The Sims. É algo de se estranhar no início, mas escolhas de design como essa normalmente são feitas por um bom motivo. E um dos motivos que me passa pela cabeça provavelmente é o fato de que isso simplifica um pouco mais as coisas, já que Hogwarts Legacy é um jogo que tem um apelo pra um público muito casual. Ou seja, se você é fã de Harry Potter, mas não é muito acostumado em jogar videogames, você pode jogá-lo à vontade, sem muito estresse. As matérias disponíveis no jogo são feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia e poções. E cada uma delas funcionará como missões principais ou secundárias, assim como em RPGs mais tradicionais aqui do Ocidente. Digo no Ocidente porque tem RPGs japoneses, como Persona, que adotam um sistema totalmente diferente, tá? Cada uma dessas aulas dará ao jogador diferentes vantagens ou feitiços que você pode se aprofundar melhor durante a sua gameplay, criando assim a famosa Build, também muito presente em RPGs como Skyrim. E por falar nele, vale citar que o mapa de Hogwarts Legacy é imenso, e nos dá a oportunidade de explorar cenários bastante conhecidos pelos fãs de Harry Potter. Além da própria Hogwarts e de seus arredores, temos também a Floresta Proibida, o Lago Negro, Hogsmeade e seus arredores, e por fim, o Beco Diagonal, o famoso Beco Diagonal. E só de olhar o mapa aí no vídeo já dá pra ver o quanto ele é gigantesco. E vertical também, né? Só tem norte e sul praticamente. Outro aspecto bem RPG que o jogo tem são seus companions, ou companheiros se preferir, que vão ser apresentados no seu jogo durante a história e que podem, ou não, te acompanhar durante as missões. Bem parecido com Dragon Age e Mass Effect. Bom, como puderam ver, Hogwarts Legacy como um RPG possui uma experiência completa em gameplay, ainda que simplificada. Mas e quanto à sua história? Será que ela faz jus às complexidades desse gênero? Então, como já foi dito, Hogwarts Legacy se passa em meados do século XIX, muitos anos antes dos eventos retratados nos livros de Harry Potter. E aqui, o jogador é um estudante que chega à escola de magia e bruxaria de Hogwarts, eu adoro falar esse nome completo, após descobrir suas habilidades mágicas com 15 anos. Um tanto atrasado em relação ao resto da galera que entrou com 11, mas beleza. Isso é falado no jogo, inclusive. E como de costume, nessa saga de aventuras mágicas, o protagonista não tem um dia de paz. E logo no início, nós já somos atacados no caminho da escola, revelando a presença de um perigo que está cada vez maior e que ameaça todo mundo bruxo. É uma história bastante similar ao dos filmes barra livros, e não é à toa que você vai ver vários personagens com sobrenomes bem familiares, como por exemplo o diretor Black e a vice-diretora Weasley. Quem está ligado, está ligado, né? E como o jogo faz bastante mistério em relação à trama, a gente vai optar por não comentar muito além disso para não prejudicar a experiência de ninguém. Mas uma coisa que vale ser dita aqui é que há caminhos e escolhas diferentes para cada jogador, que vão resultar num final único para a sua jornada. Enfim, Hogwarts Legacy tem tudo para ser o maior jogo de Harry Potter já feito. A única coisa que o impedia até então era a sua performance. Por conta da falta de experiência da empresa, existia um receio pré-lançamento de que o jogo sairia com uma performance lamentável e bugs comprometedores, assim como um outro grande RPG que saiu no passado, Cyberpunk 2077, que teve um dos lançamentos mais catastróficos dos últimos anos. Ou, para não deixar o cyberbug sozinho, tem também os jogos da Ubisoft, que adotaram gameplays sistêmicas e de RPG, e que também tem o costume de ter um lançamento bastante conturbado, cheio de bugs e etc. Mas, aparentemente, Hogwarts Legacy conseguiu superar isso, já que o game foi liberado para vários produtores de conteúdo antes do lançamento oficial. E o jogo, apesar de possuir sim alguns defeitos e aqui e ali, que muito provavelmente serão consertados em atualizações futuras e que são normais em jogos desse tamanho, no geral, Hogwarts Legacy está perfeitamente jogável, representando uma vitória ao estúdio Avalanche Software e mostrando a importância de se adiar a um projeto sempre que necessário. O jogo lança oficialmente no dia 10 de fevereiro de 2023, nas plataformas PC, Playstation 5 e todos os consoles do Xbox Series, com planos de futuramente ter uma versão para Playstation 4 e Xbox One no dia 4 de abril desse ano e para o Nintendo Switch no dia 25 de julho. Eu quero ver que milagre eles vão fazer para rodar esse jogo no Switch. Bom, boa sorte aí para a equipe da Avalanche. E é com essas informações que concluímos mais um vídeo do Super 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, então aproveita e deixa o like aí no vídeo, faça um comentário falando o que você acha que pode ter faltado nessa análise ou deixa um elogio também, que é sempre bem-vindo. E também aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos, beleza? Até o próximo Super 5.